Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo. Hoje eu vou plantar, mostrar para vocês como é que a gente planta alecrim. Eu ganhei esse pezinho hoje. Eu ainda não tinha alecrim. Então, eu plantei ele aqui. Com certeza esse daqui vai sobreviver, né? Vai pegar porque a pessoa que me deu, arrancou, trouxe a índia com terra na raiz e eu coloquei aqui. E com certeza ela vai ficar bem aqui. Já tá pegada. E eu vou mostrar como é que a gente faz as mudinhas com eles. Com ele, né? Então, ontem eu fui à missa, missa de Ramos, e em uma casa lá, quando eu passei na rua, uma pessoa me chamou e me deu um galho bem grande, que foi esse daqui. Então, eu fui para a igreja, a gente venceu, que foi o domingo de Ramos, e eu trouxe para plantar. Só que hoje eu saí de manhã e não tive tempo de plantar. Cheguei agora, já é mais de uma hora. E eu vou replantá-lo. Não sei se vai dar certo, porque ele tá assim, com um jeito de estar desidratado. Mas, mesmo assim, eu vou tentar. Então, a terra para ele tem que ser uma terra arenosa e bem forte. Uma terra gorda, né? Como se diz, uma terra com esterco. Então, aqui, aqui em Campina Grande, parece que é a terra do alecrim, né? Devido ao clima daqui ser muito bom. Então, é difícil uma casa aqui no sítio não ter um pé de alecrim. Mas, como eu sou novata e ainda não tinha, eu vou plantar aqui. Coloquei a terra aqui, nessa latinha. Então, eu vou passar todos esses galhinhos aqui, vou deixar junto. Porque, se pegar, o que pegar eu tiro e coloco em outro vasilho. Então, o pessoal faz, muita gente raspa, né? A gente, aqui, gente que pega planta. Mas, tem gente que faz assim. Raspa a raiz dele, aqui o caule. E coloca na areia. Então, eu vou fazer assim para ver se dá certo. Raspa um pouquinho. Coloca na areia. Vou fazer uns raspando e outros, não. Olha aqui. Mesmo que esses não peguem, eu estou satisfeita porque eu já tenho aquele outro. Então, esses dois galhinhos aqui, eu vou plantar sem raspar. Então, a gente, quando se planta esse... Essa aí é a maioria das estacas. Então, a gente coloca na sombra. Rega ela bem, a primeira vez. Deixa ela lá na sombra. E, à medida que for precisando, a gente vai jogando água sempre. Ela tem que estar sempre molhada para poder criar raízes. Aqui, se der certo, de dois a três meses, ela já vai estar grandinha, assim como essa. O tamanho dessa aí vai estar pegada. Também pode ser plantada em vasos. Coloca-se num vaso grande ou então no chão. Ela se dá muito bem no chão. E aqui também, que tem mais um, são... Já fiz quatro mudas. E eu também tenho umas mudinhas aqui para colocar no vaso maior. Essa daqui é uma azamiocuca que eu plantei de folhas. Plantei duas folhas. Aqui, ó. Cortei. Plantei aqui. E elas estão bonitas e eu vou fazer a muda. Então, olha aqui como ela está bonita. Então, eu cortei aqui com a tesoura. Abri assim e eu vou cortar aqui para ficar mais fácil. Para tirar ela com o torrão inteiro. Para que ela não sofra nada. Eu vou mudar ela para uma vasilha maior. Depois, eu vendo. Quando eu for vender, eu coloco no mais bonito. Ou então, se eu for ficar com ela, eu compro um vaso bonito e coloco lá. Vou tirar daqui porque ela está muito apertada. Olha só as raízes onde estão chegando. Essa daqui já não morre mais. Para onde botar agora, ela pega. Ela está mesmo no ponto. Olha que lindo. Então, eu vou colocar aqui que já tem uma terra aqui dentro. Eu vou colocar ela e completar. Fico muito feliz dessa mudinha ter pego. Tem outras ali também que eu vou mudar, fazer outros vasinhos. Porque é muito lento. Muito lento o crescimento dessa planta. E eu coloquei essas folhas, plantei essas folhas quando eu cheguei aqui no mês de setembro. E agora que elas vieram ficar assim. Tem outras ali que também estão pegadas. Deixa eu pegar aqui. Outra. E essa também. Umas desenvolveram bem e outras não. Vamos ver se é essa daqui. Então, olha que coisa linda. Duas folhinhas. Que a gente corta o galinho assim com as duas folhas, planta. Olha a batatinha. Coisa mais linda. Então, essa também vou passar para outro vaso. Essa daqui já criou. Já está enramada. Então, é isso aqui que eu queria mostrar hoje para vocês. E eu vou levar também vocês ali na horta. Nos canteiros. Olha aqui as mudinhas como são. Vou levar vocês nos meus canteiros. Para ver como está bonito. Como estão bonitos. Quero mostrar também a minha plantação de macaxeira. Olha só. O que me chama a atenção agora não são nem mais as rosas. E as rosas não estão muito bem aqui. Mas são agora as outras plantas que vão sair daqui há pouco tempo, né? Olha a altura que está esse pé de macaxeira. Sofreu muito aqui com a seca. Mas agora ele está bonito. Olha só. Bem maior do que eu. Fico muito feliz com isso. E hoje fui na feira. Fiz uma compra de batatinhas. Porque eu vou fazer um plantio. Vou plantar umas batatinhas. Porque está no tempo de plantar tudo. Tudo que a gente plantar agora aqui vai dar certo. Então, eu vou aproveitar o tempo. Deixo aqui um abraço a todos. E desejo um dia bem feliz. E eu quero mostrar como é que está esse céu também hoje. Olha só. O céu está lindo. O pé de coco. Cheio de coco. E aqui eu deixo o meu abraço. E desejo a todos vocês muita paz. Muita saúde. Que Deus abençoe a todos nós. Beijos.